Fala aí pessoal, estamos começando mais um vídeo, mais uma promoção de veículos aqui em Brasília, Distrito Federal. Sou Alexandre dos Carros, sou vendedor e corretor de veículos e estamos apresentando para vocês esse Onix 2019-2020. Esse carro é a única dona, o carro está com 113 mil km rodado. Se você tiver real interesse em adquirir esse veículo, ele está sendo vendido abaixo da tabela FIP. O carro custa R$ 72 mil, estamos fazendo por R$ 68 mil, beleza? Quem quiser comprar, entrar em contato pelo meu telefone, dar pausa na parede ou na TV, me liga. Vamos mostrar o carro para você detalhadamente, já já. Vamos abrir o capu, vamos examinar o veículo, ver se tem algum defeito. A gente já mostra os defeitos e mostra as qualidades do veículo. Esse veículo aqui só tem qualidade, é um veículo LT, turbo, completa, pintura do veículo, impecável. Não vi defeito nenhum, esse carro é a única dona. Olha as rodas do veículo, os pneus do carro estão com a média de 80% a 90% bom. Vamos filmar a parte interna do veículo. Vamos abrir o capu, esse carro é automático. Forro de porta 100% bom, banco de tecido, não tem nenhum arranhado, o carro está super higienizado. Tem um som original, o câmbio dele é automático. Esse aqui é o LT, completo, controle do volante, piloto automático. O carro está muito zerado, pessoal. 113 mil quilômetros rodados, carro só de Brasília, única dona esse carro aqui. Show de bola, hein? Esse anda muito, é super econômico, motor 1.0, turbo. Vamos abrir o cofre do motor. Esse porta-malas aqui dá para abrir, senhora? Vou mostrar aqui. Tem alguma coisa, olha, porta-malas elétrico. Olha o tamanho desse porta-malas. Se você quer um carro espaçoso para você viajar com a sua família, um carro econômico, um carro que anda bastante. Está aí, olha. Olha o tamanho desse porta-malas. Porta-malas é um grande, hein? O estepe dele é zerado. Nunca rodou estepe. Carro de primeira qualidade. Carro nota 10. Quando eu falo nota 10 é porque eu não vi defeito. Eu só vi qualidade. Deixa eu abrir o cofre do motor dele aqui. Para estar mostrando para vocês aí. Carro que custa R$ 72,00, você vai levar para o R$ 68,00. Então, é uma grande oportunidade que você não pode perder. Abrimos aqui o cofre do motor para me dar uma olhada na estrutura do veículo. O que é estrutura? Estrutura é para ver se o carro não foi batido. Esse carro nunca foi batido. Já reparei aqui que eu tenho experiência. Com mais de 25 anos mexendo com o carro, a hora que a gente olha já vê se o carro é bom ou se é ruim. Esse aqui é bom. Carro para mim nota 10. Tem que fazer. Dá uma lavadinha no motor. Eu acredito que nunca foi lavado. Mas é normal. A pessoa não gosta de molhar porque esse carro tem muita parte elétrica. Então, é perigoso mesmo. Está aqui o telefone, pessoal. Chama nós. Estamos aqui em Brasília. Aqui no Feirão de Carros. Carro que custa R$ 72,00. Você vai levar por R$ 68,00. Qualquer proposta, fala para mim. A gente estuda a proposta também. Beleza? Está precisando de vender aí. Eu venho aqui no Feirão de Carros. E estamos vendendo aí. Beleza? Carro nota 10. Quando eu falo nota 10, vocês sabem que eu entendo de veículo. Aqui não tem defeito. Só tem qualidade. Beleza? Liga para nós aí. Alexandre dos Carros. Vendendo carro para todo o país aí. Usando o nosso canal do YouTube como meio de divulgação. Esse carro aqui merece muito joinha. Beleza? Deixa o like. Se inscreva no canal. R$ 68,00 é a pedida. Fala comigo aí. Chama nós no zap. Deus abençoe a cada um. R$ 68,00 é a pedida.